Os pessimistas citados por Aldo Rebelo. Ah, é verdade. Na verdade, hoje houve o balanço técnico e estrutural da Copa do Mundo, né? Foi dada uma nota 9.25, boa nota pra Copa do Mundo. A África do Sul levou 9, né? É, mas aí você vê que é meio complicado o parâmetro. Mas vamos lá, a Copa na África do Sul, ela aconteceu. Com toda a zona que tinha, aconteceu. A do Brasil deu um banho. E foi um sucesso. E a daqui foi muito melhor. Muito, muito. Mas quando se criticava a preparação da África do Sul, ninguém aqui no Brasil falou que a imprensa era pessimista com a África do Sul. No Brasil, o discurso foi adotado politicamente pra falar que quem criticava, cobrava, fiscalizava, estava sendo pessimista. Só que de pessimismo, isso não tinha nada. Ter senso crítico não tem nada a ver com ser pessimista. E isso faz parte da democracia e é um direito e é um dever da imprensa. Fiscalizar, cobrar, denunciar, como aconteceu na Copa do Mundo, que inclusive começou a cair um esquema gigante de venda ilegal de ingressos. No Brasil, curiosamente, o país da corrupção fiscalizou e prendeu gente envolvida com o esquema agora. Não dá pra achar que, olha, os pessimistas da próxima vez têm que confiar um pouco mais no nosso trabalho. Não. Nós não temos que confiar. A gente tem que cobrar. E aí digo, os pessimistas fizeram muito mais pela Copa do que os otimistas. Porque os otimistas sentaram e aplaudiram. Ou fecharam os olhos, né? De forma conivente. Os pessimistas cobraram, colocaram o dedo na ferida. E talvez pelos pessimistas, que eu estou usando de forma aspiada, porque eu não acho que seja um pessimista. Talvez pelos críticos. E a FIFA está inclusa aí. Porque se teve alguém que criticou o Brasil, foi a própria FIFA, dona do evento. Várias vezes. Dona do evento. Se não fossem os críticos, talvez a Copa não tivesse funcionado como funcionou. Talvez o poder público não tivesse trabalhado como trabalhou. E mesmo assim, só trazendo um dado da Folha de São Paulo, 53% das obras de infraestrutura não ficaram prontas a tempo da Copa. 45 projetos incompletos. 23 vão ser inaugurados depois da Copa. E 11 projetos foram abandonados no meio do caminho. Incluindo o veículo leve sob trilhos em Fortaleza, que começou e não vai terminar. Então, assim, me desculpem os otimistas, mas eu sou um pessimista com muito gosto. E acho que fazemos muito mais pela Copa do que os otimistas, vulgo cegos. Na minha visão... Eu acho engraçado. Cegos não, né? Porque os míopes por escolha. É porque é engraçado quando se fala nos pessimistas, como se todos os problemas que foram apontados antes do início da Copa, de imobilidade urbana, de atraso nas obras, de falta de infraestrutura, problemas com segurança. Como se todos esses problemas... Não existissem. Não existissem. Fossem um sonho. Porque o pessimista... Uma fantasia dos tais pessimistas. O pessimista, ele está intimamente ligado ao achismo, né? Quando o que é o pessimismo? Você fala, pô, eu acho que não vai dar certo. É anterior ao fato, né? Então, eu acho que vai dar certo, é otimista. Eu acho que vai dar errado, é pessimista. Não era o caso, né? Os números estão aí. São coisas que não foram entregues. A nossa função aqui não é achar que vai dar certo ou dar errado. É apontar para o que pode dar errado e para o que pode dar certo. O seu Aldo Rebelo hoje apresentou números, não só ele, mas o chefe de logística e estrutura do Col, que agora me fugiu o nome, mas é um cara, inclusive, bastante eloquente e bem inteligente. Mas ele pegou os 53% e colocou fora da discussão e só levou os 47%. Os 12 estádios que ficaram prontos. Os poucos aeroportos que não precisaram de puxadinho, que é o aeroporto de Fortaleza, funciona com o terminal puxadinho. O aeroporto de Brasília foi entregue com ótimas reformas. O aeroporto de Salvador, por exemplo, teve boas reformas, mas não tinha esteira suficiente para as pessoas tirarem suas bagagens. A hospedagem em Cuiabá não deu conta. As pessoas tiveram que se hospedar a 150 quilômetros da cidade. O aeroporto de Natal sofreu uma inundação. Então, Recife sofreu com inundação. Então, gente, me desculpe. Nós não vamos deixar de colocar o dedo na ferida porque a Copa foi um sucesso. A Copa foi um sucesso apesar da organização, não por causa dela.